Unidos pela promoção da igualdade, a Guarda Nacional Republicana e a CERCIMAC, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, celebraram o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com uma visita ao Centro Ípico de Grijó, no Conselho de Macedo de Cavaleiros. Festejar o dia com os utentes, promovendo condições de bem-estar e novas experiências é o principal objetivo da iniciativa. Esta iniciativa tem sempre como objetivo e a CERCIMAC procura sempre desenvolver iniciativas que sejam do interesse dos utentes da instituição, mas que também deem um contributo para esclarecer determinados assuntos relacionados com a área da deficiência. E esta atividade cumpre realmente esse propósito, porque é uma atividade além de terapêutica e lúdica e de bem-estar para os nossos utentes, tem depois a parceria da Guarda Nacional Republicana e que procuramos promover também um programa que eles têm, que é de apoio à pessoa com deficiência. E neste sentido, procuramos divulgar aquilo que também pode ser a missão dos militares da Guarda Nacional Republicana junto das pessoas com deficiência. Inserido no Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência no âmbito da secção de Programas Comunitários, a GNR pretende desenvolver atividades que vão de encontro à promoção da igualdade e do desenvolvimento cognitivo. A GNR associou-se aqui à CERCIMAC para proporcionar um dia diferente a estas pessoas com alguma deficiência, no sentido de proporcionar um contato com os cavalos e com os cães, que é também uma atividade que a nível nacional a GNR desenvolve no sentido de apoiar através da sinoterapia e da hipoterapia, a trabalhar a parte sensorial destas pessoas por forma a depois conseguir também desenvolver as partes motoras e cognitivas e dessa forma apoiar o seu desenvolvimento ajudando a dirimir estas dificuldades que diariamente muitas vezes estas pessoas sentem. Terapias que são cada vez mais procuradas devido à sua eficiência na resposta do sistema nervoso central da pessoa com deficiência e são os próprios utentes que relatam a experiência. José e Jacinta não escondem a satisfação depois de terem montado a cavalo. Está a ser fixe. Estás a gostar? Estou. Foi a primeira vez que andei de cavalo, sempre tive medo de andar de cavalo e gostei. Pois eu ia-te perguntar e se eu foste logo um dos primeiros que quis ir andar, não meteu um bocadinho de medo? Um bocado ao início, quando uma pessoa não anda de cavalo é... mete medo. Qual é que foi a sensação quando viste que conseguiste subir? Foi uma alegria. E ali também estiveste a ver a atividade dos cães, gostaste? Gostei, brincar com os cães e fazer festinhas e isso. E gostou desta atividade? Gostei. O que é que gostou mais? Andar de cavalo. Então ele não teve medo? Não, senhora. Então como é que foi? Mas custou muito a subir para o cavalo. Não custou nada. Não? Não. Então é muito corajosa. Sim, porque na minha terra já andei de cavalo. A data que se celebra a 3 de dezembro foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1998 e um pouco por todo o país são realizadas diversas atividades que ajudem a manter viva a importância deste dia. E aí E aí E aí E aí E aí